Vamos iniciar agora o tema a respeito de câncer de pâncreas, o grupo composto pela Paola, por mim e Pedro, e pela Rosilene, sob orientação do professor Igor Nath. O pâncreas é uma glândula, e é localizado na parte posterior do abdômen, e tem aí várias funções, mas como função principal é regular os níveis de glicose circulante na corrente sanguínea, e também permitir a absorção de gorduras e proteínas no tubo digestivo, outras funções deste órgão. O pâncreas também possui três partes, cabeça, corpo e cauda, e nessas localizações podem se formar tumores, como adenocarcinoma, que é bastante agressivo, e o tumor neuroendócrino do pâncreas, que é menos agressivo e produz hormônios específicos, que possuem sintomas características decorrentes deste tumor. E a incidência do câncer de pâncreas vem aumentando ao longo dos últimos anos. Em 2018, era a quarta causa de morte no mundo entre os cânceres, e estima-se que, por volta de 2040, 2050, ele seja a principal causa de morte por tumores, pelo menos no Brasil, ou então, no mundo inteiro. E as principais causas deste tumor são, principalmente a genética, que, no caso, todo câncer é genético, algum erro ali, alguma mutação, uma proteína, uma molécula, uma célula, e, além da genética, fatores hereditários, componentes familiares, e também componentes ambientais, uso de tabaco, excesso de carne vermelha, sedentarismo, associação com diabetes, e vários outros fatores aí que podem influenciar no aparecimento dessas neoplasias. Foi descoberto, né, que alguns tipos específicos de cistos, ditos neoplasia, mucinosa papilar intraductal, que são os IPMN, com primeiros relatos ali na década de 80, que também são precursores aí, formadores, né, do câncer de pâncreas. Característica e tratamento do câncer de pâncreas O câncer de pâncreas mais comum é do tipo adenocancinoma, originado em tecido glandular, e que corresponde a 90% dos casos diagnosticados. O câncer de pâncreas pode ser difícil de ser detectado. Ele possui um comportamento muito agressivo. Por esse motivo, ele apresenta uma alta taxa de mortalidade, por ter o diagnóstico tardio. No Brasil, é responsável por cerca de 2% de todos os tipos de câncer, diagnosticado, e 4% total de morte causada pela doença. Tratamentos convencionais O câncer de pâncreas tem uma chance de cura se for descoberto na fase inicial, nos casos onde a cirurgia é uma opção, o mais indicado é a retirada do tumor. Há outros procedimentos, como radioterapia, quimioterapia, que pode ser associado ou não, e também pode ser utilizado para a redução do tamanho do tumor e o alívio dos sintomas. Pode ser incluído um tratamento, a cirurgia, tratamento de ablação ou embolização, terapia-lavo, imunoterapia e controle da dor. A ablação ou embolização são tratamentos que consistem em diferentes maneiras de destruir os tumores, ao invés de removê-los cirurgicamente. Entretanto, esse tratamento isolado não cura doença, são somente para prevenir ou aliviar os sintomas do câncer. Portanto, muitas vezes é necessário juntar com os outros tipos de tratamento. A ablação ou ablação refere-se tratamento que destrói os tumores, geralmente com calor ou frio extremo. Esse tipo de tratamento geralmente não requer internação. São eles, ablação por radiofrequência, ablação por etanol, grill, cirurgia e os efeitos colaterais da ablação. Os efeitos possíveis colaterais após terapia de ablação pode incluir dor abdominais, infecções, hemorragias internas. Embolização. Durante a embolização, as substâncias são injetadas nas artérias para bloquear o fluxo sanguíneo para as células cancerígenas, obstruindo o fornecimento de sangue ao tumor e assim destruindo-os. Isso pode ser usado para tumores maiores do fígado. Os tratamentos são embolização arterial, quimioembolização e radioembolização. Os efeitos colaterais da embolização, os possíveis efeitos colaterais após a embolização, incluem dor abdominal, febre, náuseas, infecções e formação de coágulos nos vasos sanguíneos. Próximo. Também pode ocorrer complicações mais graves. As novas terapias para o câncer de pâncreas. São muitas pesquisas sobre o câncer de pâncreas que estão em desenvolvimento em diversos centros médicos, promovendo grandes avanços em pressão, detecção e precoce tratamento. O exame de imagem como ultrassom endoscópico, o ERCP e o teste genético, para saber algumas alterações em determinados genes, como KRA5, são oposições para paciente com forte histórico familiar. No Instituto Nacional do Câncer, o ANCA, o adenocarcinoma é o tipo de câncer de pâncreas mais comum e está presente em 90% dos casos, sendo majoritariamente localizado na cabeça do pâncreas. E, devido ao diagnóstico tardio, ele apresenta uma alta taxa de mortalidade, representando 4% de todas as mortes por câncer no Brasil. Ele é mais comum a partir dos 60 anos de idade e é raramente encontrado antes dos 30 anos. E ele tem uma maior incidência em indivíduos do sexo masculino e aumenta com a idade. E, para a gente verificar essa informação, tem esse dado de que entre 10 a cada 100 mil habitantes, entre 40 e 50 anos de idade, essa incidência aumenta em 116 a cada 100 mil habitantes, entre 80 e 85 anos. Na parte clínica, o diagnóstico se apresenta de maneira inespecífica e difícil. E a gente tem que manter uma atenção especial para pacientes que apresentam sintomas como ecterícia obstrutiva, dores abdominais em região epigástrica e hipocôndrio esquerdo, desculpa, perda de peso e vômitos e náuseas de difícil controle, que aparecem em 75% dos pacientes que têm câncer de pâncreas. E, com relação ao exame físico, deve-se realizar o teste do sinal de corvoiziei, que, se der positivo, na maioria das vezes caracteriza a obstrução prolongada do ducto colésico terminal, que tem como principal causa o câncer de cabeça de pâncreas. Em relação ao diagnóstico de exames complementares, a gente tem os exames imaginológicos, que os principais usados são a tomografia por emissão de pósitrons, também chamada de PET, e também a tomografia computadorizada, ultrassonografias, raio-x, também ressonância magnética, e, no caso de tumores pequenos, para identificar esses tumores, a cologeografia. Em relação ao estadiamento do câncer de pâncreas, os pacientes são divididos em quatro grupos numerados de 1 a 4. Então, quando esse paciente está no estágio 0, ele tem como características um tumor ainda em cito, ainda não atingiu os linfonodos regionais, o que é N0, e também não ocorreu metástase à distância, que está na classificação M0. Já quando ele entra no estágio 1, ele é dividido em 1A e 1B. No 1A, a gente tem um tumor T1, que está restrito ao pâncreas, e ele é menor, tem um tamanho menor ou igual a 2 centímetros. Ele ainda não atingiu os linfonodos regionais, e também ainda não ocorreu metástase à distância. E no 1B, esse tumor já está no estágio T2, e ele está restrito ao pâncreas ainda, mas ele já tem um tamanho maior que 2 centímetros. Ainda não ocorreu invasão dos linfonodos regionais e nem metástase à distância. Já no estágio 2, ele também é dividido em 2A e 2B. E o 2A, ele já tem um tumor T3, que ele se estende além do pâncreas, sem envolver tronco celíaco ou artéria mesentérica superior. Ainda não ocorreu uma invasão dos linfonodos regionais e nem uma metástase à distância. Já no estágio 2B, ele engloba os tumores de classificação T1 a T3, mas nesse caso já ocorreu uma metástase em linfonodo regional, porém não ocorreu uma metástase à distância. Já um paciente entrando no estágio 3, a gente já tem um tumor com classificação T4, que significa que esse tumor já envolveu o tronco celíaco ou artéria mesentérica superior. Ele pode ou não ter invadido os linfonodos regionais, já que ele pode ser classificado de N0 até N1 e ainda não ocorreu metástase à distância. Já um paciente no estágio 4, ele engloba tumores na classificação T1 até a T4, desculpa. Ele também engloba esses tumores, podem ou não ter invadido os linfonodos regionais, mas nesse caso já ocorreu metástase à distância. Os marcadores moleculares ou marcadores tumorais são moléculas produzidas por células neoplásticas que indicam a presença de um tumor. E dependendo do nível da concentração dessas moléculas, elas também podem indicar o crescimento do tumor. Elas podem ser representadas por antígenos, oncologênios, gênios, supressores e proteínas. E também é importante destacar que esses marcadores apresentam níveis de sensibilidade diferenciados, e por isso não são todos considerados altamente confiáveis para o diagnóstico de determinado câncer. Então, alguns exemplos de marcadores tumorais do câncer de pâncreas são a LDH, que é a de hidroginase lática, a P53, que é a proteína P53, a cromagranina A, que é mais marcante em tumores neuroendócrinos, como em carcinomas de ilhotas pancreáticas, a CA19-9, que é o antígeno de carboidrato 19-9, a CA50, que é o antígeno de carboidrato 50, e a CEA, que é o antígeno carcino-embriônico, e, por último, a CA72-4, que é o antígeno de carboidrato 72-4, também conhecido como TAG72, e esse TAG72 é considerado mais positivo na ajuda do diagnóstico do que a CA19-9 e a CEA. E, por ser de difícil detecção, essas neoplasias apresentam alta taxa de mortalidade, por conta do diagnóstico de ser tardio, como já foi falado, e também devido à sua agressividade, uma vez que, geralmente, às vezes os sintomas são confundidos com os de outras doenças. Por exemplo, uma pessoa que um paciente sente dor nas costas, geralmente vai procurar um ortopedista, e, às vezes, pode ser um câncer de pâncreas. E é importante sempre se atentar para pacientes idosos, normalmente depois de 65, 70 anos, e, de repente, começam a ficar diabéticos, e começam a perder peso, sendo uma causa incomum, suspeitando-se sempre de câncer de pâncreas.